A banda larga, enfim, pode estar próxima de se tornar uma realidade ao alcance de milhões de brasileiros. Após receber emendas na Câmara dos Deputados, o Senado aprovou o Projeto de Lei 263 de 2012, que trata do licenciamento, instalação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Antenas de mais ou antenas de menos? Qualquer usuário de telefonia celular, e sobretudo de dados via internet móvel, sabe que a qualidade do serviço deixa muito a desejar. As empresas prestadoras condicionaram a melhoria da qualidade do sinal, a agilidade na autorização de novas antenas, para que o número de torres possa ser ampliado. O Brasil tem hoje aproximadamente 198 milhões de clientes que têm banda larga, seja fixa, seja móvel. A banda larga móvel, principalmente, ela consome muito dado. E o consumo de dados leva à necessidade de mais infraestrutura de antenas e de fibra ótica ligando essas antenas. A nova lei reduz a burocracia e vale para todo o país. O prazo de autorização de antenas nos municípios cai para 60 dias. Ela também define regras para o compartilhamento da infraestrutura e a redução do impacto ambiental. Nas vias e rodovias públicas, não serão cobradas taxas sobre a instalação dos cabros de fibra ótica. Esse é o objeto central do projeto. É facilitar a instalação, a construção de redes de infraestrutura para promover a banda larga e o atendimento ao cidadão do Brasil. O que é 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 Obrigado.